E aí, família, beleza? Tudo bem com você? Como você tá, meu amigo e minha amiga? Eu espero que você esteja bem, eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso, bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vinda a mais um vídeo. Hoje, estamos lá naquele nosso Dusky Woodzinho maroto. Deixa eu te arrumar um pouquinho, que você tá muito fora do empate. Hoje, vamos jogar aquele marotinho Dusky Wood, que é um jogo que... Mano, aqui eu não sei, tipo, o que é tão legal nele, assim, que as pessoas gostam. Mas ele dá muito bom aqui. E eu gosto, eu aprendi a gostar dele. E eu espero que você também. Se você não conhece ele, vai ter uma playlist aqui no final. Assiste lá, porque é uma história meio bem doida. Partiu, vamos ver o que vai acontecer hoje. Porque só Deus sabe, meu amigo e minha amiga, o que vai acontecer que nem eu sei. Então bora lá, convido você a assistir esse vídeo. Ó, likezão maroto se você chegou aí, já até aqui, já fortalece. Já se inscreve se você não for inscrito, porque é muito importante. Sim, é muito importante. Então bora lá, vamos lá. Agora sem enrolação, vamos jogar. Bom, vamos lá, ativou o modo espião aqui. Vamos ver o que vai acontecer, ó. O Dan e a Cleo vai conversar. O que será que esses dois têm que dizer agora que a gente vai espiar ele? Ó, já chega. Sua mãe convenceu minha mãe a ir no... Ela está maluca. Pera aí, deixa eu dar um pause aqui no... Que o Túlio está me mandando uma mensagem aqui. Calma aí, Túlio, rapidão. Ah, mas que merda. Eu nem sei por... É, tá. Eu nem sei por que você está ficando assim. O que há de tão ruim nisso? Ué, onde será que eles vão? Você a viu andar? Assim, viu andar, eu não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Você quer que ela basculhe a floresta por várias horas? O que é a mãe do Dan? Ela não precisa ficar até o fim. Além disso, se ela acha que pode fazer isso, isso é com ela, Dan. Eu fiquei calado por tempo suficiente, mas já chega, Cleo. Eita, ele ficou offline. Bravo, ela está online, ó. Será que a gente tem que chamar ela? Ahn... O que foi? Você também está entediada? Eu estava pensando em você. Ó, eu vi você online. Vamos falar assim, online. Vamos meter o louco. Será que ela vai conversar com a gente? Falar sobre alguma coisa? É. Eu percebo quando algo está errado com você. Vamos perguntar para ela se ela está bem. Ela vai contar o que está acontecendo. Ah, é só o Dan de novo, ó. Ela não mentiu para a gente. Isso é um ponto muito bom. Bom, se você precisa conversar, eu estou aqui. Resuma, por favor, o que esse idiota fez dessa vez. Vamos lá. Vamos, vamos... Mano, a gente sempre usa a estratégia da calma. Não adianta a gente... Mano, calma. Calma. Não vou fazer inimizade. É por causa do domingo. Ele me culpa porque a minha mãe convenceu a mãe dele a ajudar. Hum... No caso, é a busca na floresta sobre pistas da rana. Ela tem graves problemas no joelho. E ele se sente responsável por suas decisões. É porque o Dan... É o Dan. Ele me culpa por tudo. Hum... Entendi. Eu acho que ele quer que você dê um jeito nisso. Ai, que idiota. Eu não ligaria para isso. É tipo assim... Cadê, mano? Eu também não gostaria que minha mãe fizesse isso. Ele precisa culpar alguém. Ah, não entendi. Eu vou mandar isso aqui pelo menos um pouco, porque não tem muito sentido. Ah, tá. É porque o Dan... É o Dan. Ele me culpa por tudo. Tá. Eu estava prestes a mandar uma mensagem para a minha mãe pedindo que ela falasse com a Sophie. Sophie deve ser a mãe do Dan. Se você não tivesse me mandado uma mensagem do nada, obrigado por me deixar desabafar. Minha raiva quase desabafou. Ah, tá. Ela ia mandar mensagem, eu acho, para a mãe do Dan. Não foi nada demais. Você deveria me ver com raiva um dia. Não foi nada demais. Até mesmo porque nem fico com raiva. Vamos lá. Agora a Jessie chamou o Rick aqui. Vamos ver. Onde você está? Ah, eu pensei que você estaria na loja. Eu só queria que você soubesse. Estou indo para casa. Até amanhã. Eu realmente espero poder retribuir um favor um dia. Eu vou esperar. Não se preocupe. É para isso que servem os amigos. Legal. Isso seria ótimo. Vou esperar. Vou deixar ela na expectativa. Até mesmo porque eu nunca falei isso para ninguém. Tipo, ah, tipo, vai, vamos supor. Eu te devo uma. Relaxa. Deixa para lá. E nessa você fala assim, tá bom. Beleza. Eu vou esperar. Tranquilo? Deve ser muito embaçado isso, né? Tipo, what the hell? Vamos lá. Agora a Jessie me chamou. Falando que precisa falar comigo. Vamos ver o que ela quer. Estava fazendo a jogadinha, né? Do Duskwood, porque toda vez que a gente termina uma história, a gente tem que continuar fazendo os playerzinhos, os gamezinhos que tem, né? Os minigames. Isso é muito chato. Já falaram para mim jogar ele primeiro e depois fazer a história, mas eu acabo ficando sem tempo. Então, vamos lá. Vamos continuar com a história. Ah, eu preciso urgentemente da sua ajuda. O que será que ela quer? Por quê? Pode falar, Jessie. Depende do que se trata. Vamos lá. Pode falar. Até parece que a gente vai estar lá toda hora, né? Mas é importante ajudar. Isso. Vamos lá. Vamos ver o que ela vai me mandar. Ela me mandou uma roupa. Ela quer que eu ajude ela a escolher uma roupa. É isso? Depende de onde ela vai. Eu acho que... Ótimo. Você tem toda a razão. Obrigada. Qual a ocasião? Não, mas depois... Não, peraí. Eu sabia. Eu estava me perguntando isso na minha cabeça. Mas depois da gente ter ajudado, tem que perguntar para ela qual a ocasião. É sacanagem, né, velho? Um encontro. Com quem você vai? Qual tipo de encontro exatamente? Vamos perguntar se ela vai responder. Eu não sei. Eu acho que é com... Não importa. Ah, qual é? Não realmente gostaria de saber. Tá, qual é? Vamos lá. Vamos forçar ela a falar com quem. Você pode fazer uma pergunta sobre a pessoa que eu tenho e responder com sinceridade. Eu o conheço. Ele nasceu em Duskywood. Se ele está em Duskywood, provavelmente, né, mano? Ele está tentando fazer algo para você no encontro. Por que? Ah, não. Eu não gosto dele. Porque ele é muito suspeito. Sei lá. Poderíamos conversar um pouco mais? Eu gostaria que você fosse ao encontro comigo. Vamos lá. Olha só. Olha que chique de fita, hein, mano? Não estou muito bem agora. Estou sem ter o que fazer. Podemos. E agora? Por que eu não estou muito bem? Olha lá. Eu acho que ela não quer conversar. Ela precisa sair urgentemente. Quer saber? Prefiro passar a noite com você. Não, não, não. Vai lá. Vai fazer o encontro. O Danilo merece sair comigo hoje, de qualquer maneira. Como assim? Túlio, nós temos um encontro. Túlio, que é eu e não o editor, né? Aí, Túlio, estou marcando o encontro para você, meu amigo. O encontro vir com... Você tem que chamar assim? Isso parece incrível. Eu nunca fiz isso antes. Que engraçado. Vamos ver aqui o que o Dan mandou para ela. Ei, estou aqui do lado de fora. Faz 10 minutos. Apenas venha me encontrar. Somos dois. Ok. Então me deixe pegar algo para beber bem rápido. Você está bebendo algo também? Com certeza? Por quê? Não, eu estou bem. Não, eu estou bem. Eu não bebo também, meu amigo. Então vamos apenas conversar sem bebida. O que você está passando pela sua cabeça agora? O que está passando pela sua cabeça agora? Me pergunte, Almo. Eu gostaria de falar com você sobre o Rick. Quer que eu peça uma bebida para você também? Ela está falando comigo e com o outro. Acho que o Coisa está lá fora esperando ela. Toda essa situação para ser honesta. Muitas coisas mudaram desde que a Hannah se foi. Eu entendo. Sinto muito ouvir isso. Tenho certeza que a Hannah está pior do que você. Como assim? Você acha que eu vou mandar uma coisa daquela? Pelo amor de Deus, né, mano? Obrigada. Vamos ver aqui. O Rick está falando com ela? Eu acho isso uma loucura. Nós realmente pensamos que um de nós amigos poderia ter feito isso. Um de nós? Eu nem consigo imaginar. Seu círculo de amigos é muito único. Um de nós? Como assim? Será que ela sabe alguma coisa? Todo mundo está sugerindo quem eles suspeitam que pode ter feito isso. Ué, sabe alguma... Você sabe se alguém acha que fez isso? Nós vamos dar um jeito nisso. Vamos lá. Ah, você sabe se... Ah, tá. Vamos ver se ela sabe se alguém falou alguma coisa, né? Será que ela parou de falar com o Dan? Não, ela não está nem falando com o Dan. Não. A Cláudia e eu temos discutido muito ultimamente. Mas não tenho certeza se isso significa que ela acha que eu tive algo a ver com isso. Hum, não. Eu acho que eu teria notado. Pode haver uma conexão. Acredito que sim. A Cláudia não comentou nada sobre isso. Pelo menos eu não vi. Perguntei algo. Eu gostaria de falar com você sobre o Rick. Vamos deixar ela me perguntar alguma coisa. Ok. Vamos lá, vamos ver. Espere. Eu acabei de me lembrar de outra coisa. Da última vez, você fez duas perguntas. Possivelmente, eu não me lembro. Haha, eu tinha certeza que você tinha esquecido. Eu não me lembro. Realmente, eu não me lembro. Bem, isso não muda o fato de eu estar recebendo duas perguntas agora. Se tivéssemos um encontro de verdade, você prefere sair para comer ou ir a um cinema? Ahn... Cinema. Cinema é legal. Cinema é legal. Bacana. Até mesmo quando eu saí com a Amanda, na primeira vez também, a gente foi ao cinema. Foi legal. Períamos um filme de terror? Eu não suporto filme de terror. Se você quisesse... Claro, eu adoraria. Filme de terror é legal. Por incrível que pareça, eu gosto. Então, comenta aí. Você gosta de filme de terror? Qual tipo de filme favorito que você curte? Mas eu acho que ela está boiando aqui, hein? Eu ainda tenho uma pergunta. Caramba, mano. Outra? Você gostaria mais da Cleo ou de mim? Você ficaria bravo se eu dissesse a Cleo? Qual tipo de pergunta é essa? Putz, grilo, mano. Será que eu devo meter o louco? Eu não sei o que eu faço. Porque, assim, desde o início, a Cleo não gostou muito de mim. Depois ela foi se apegando. Eu tenho medo de dar uma resposta errada aqui. E, de repente, ela falar para a Cleo ou gravar a mensagem e mostrar para a Cleo. E a Cleo falar assim... Ah, mas você falou que gostava mais dela. Isso é difícil. Isso é difícil. Também eu não quero falar aqui, tipo, curto a Cleo. Porque a Cleo agora está se abrindo comigo e eu não quero cortar isso. Então, eu tenho que arrumar um meio de sair dessa. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, ó. Que tipo de pergunta é essa? Que tipo de pergunta é essa? Eu vou ficar no neutro. Eu vou falar... Se ela me perguntar uma outra coisa aqui, eu vou ficar no neutro. Desculpe. Me arrependi da pergunta no momento que enviei. Eu gostaria de falar com você sobre... Não dizer nada. Mano, eu não quero falar com ela sobre o Rick. Cara chato, meu Deus. Falar com ela sobre o Rick. Dane-se, vai. Vamos embora, vamos embora. Vamos falar mal do Rick. Rick, que diabos você quer conversar sobre o Rick? Notei que você é muito malvada com ele. Ele é legal. O que é o patrão dela? Tudo bem, se você quiser. Eu acho que ele gosta de você. O Rick gosta de... O que você gosta de fazer? Eu acho que o Rick gosta dela. É interessante. Eu saberia disso. Acredita em mim. Ele gosta. É só pra conversar e prestar atenção ao comportamento dele. Eu acho que ele é tímido demais. Não sei. Ele é meio em cima do muro também. Então, é só começar a prestar atenção ao comportamento dele. Vamos lá. Vamos ver se ela vai se ligar, né? Eu não sei o que dizer sobre isso. Tudo bem, então. Foi um encontro legal, Túlio. Obrigado. Mesmo hora, mesmo lugar amanhã. É muito legal. Eu quem te agradeço. Vamos lá. Vamos ser sinceros. É legal bater um papinho e colocar as conversas em dia. Onde você está? Ela vai meter o louco. Vai sair com ele, ó. Tchau, tchau. Ficou offline. Será que ela vai falar com o Dan? Com... Será? E agora? E agora? E agora? Será que ela vai falar com o Dan? Será que ela vai fazer o que? Que ela vai decidir da vida, hein? Difícil. Difícil. Mas comenta aí o que você achou do episódio de hoje. É... Você já fez... Mano, que bagulho doido, né? Encontro online. Hoje as coisas são cheias disso, né? Encontros online. Mas eu espero que você tenha gostado. Tenha ficado até aqui. Tamo junto. Muito obrigado aí. Valeu. Até a próxima. E a gente vai descobrir. Será que ela vai sair com o Dan? Escondido da gente? Hum... Eu te pego. Eu te pego na curva, hein? Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Deixa o likezão. Se inscreve. É nóis. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti